Vamos trazer então para você as escalações dos dois times que já fazem o trabalho final de aquecimento, já já a bola em jogo. Marcelinho, o levantador aí do SESI, experiente Marcelinho, camisa número 2, Teo é o oposto número 9, Mão, ponteiro número 12 e o Lucarelli, jogador de seleção brasileira, ponta com a camisa número 18. Os centrais, o Rogério número 14, mais um jogador da seleção brasileira, Lucão, com a número 16 e o líbero, o experiente Serginho, com a camisa número 10, Cracaço Serginho. As reservas estão ali ao lado, Jonathan, Rafael, Guilherme, Riad e Tales, esse portanto o time à disposição do técnico Marcos Pacheco para o jogo de hoje. Marcos Pacheco que já conversou com o Anselmo Caparica, ele está aí. A gente mostrando para você o técnico do SESI. Vamos confirmar agora a equipe do São Bernardo, o time de São Bernardo do campo, vem com o Fernandinho, o levantador 14, o oposto é o Najari, com a camisa número 8, os ponteiros o Lucas número 4, o Edi com a camisa número 5, os centrais o Igor número 10, Vini Alves número 18, Mendel é o líbero com a camisa meia dúzia. Os reservas, Jack, Thiago, Nicolas, André Luiz e Leone, completando aí o time à disposição do técnico Douglas Chiarotti, que a gente vai mostrar aí para você. Já também conversou ali com o Anselmo Caparica e agora está ali nessa última reunião aí com os jogadores, está aí o Douglas. Confirmar agora para você a arbitragem, a dupla de árbitros para essa partida. O árbitro principal, o Gedial de Carvalho. Embaixo fica o segundo árbitro, André Luiz Costa. Está aí a dupla de árbitros para você, para esse duelo do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei. Sesi e São Bernardo, parada duríssima aí para o São Bernardo, perdeu em casa por 3x7x0 no jogo de ida. Agora é a partida decisiva, né, a partida de volta no ginásio aí do Sesi em Santo André. O Sesi e São Paulo mandando os jogos aí no ginásio do Sesi em Santo André, no ABC Paulista, ali na região metropolitana de São Paulo. O Sesi que é o grande time dos últimos 5 anos aí do vôleibol paulista, né, 4x campeão, como eu falei, em 2009, justamente em cima do São Bernardo. Venceu nos últimos 3 anos, 2011, 2012, 2013. E a curiosidade é que nesses últimos 3 anos, a decisão, Nauber, foi contra o Campinas. Campinas, atual tri-vice campeão, Sesi atual tri-campeão, de forma consecutiva. E podem se enfrentar agora na semifinal, ou seja, não teremos uma decisão novamente entre Sesi e Campinas. É, exatamente. Depois de 4 anos teremos, com certeza absoluta, né, uma final diferente do que aconteceu nos últimos 3 anos. Campinas se superou, chegou sempre na final, não conseguiu fazer frente, está aí o grande doblão, o campeão olímpico em Barcelona. Mas Campinas que já pulou direto, pelo fato de sair, de ter sido o time melhor colocado na primeira fase, já pulou direto para a semifinal, né. O campeonato paulista só tem 7 times, os outros times fazem esse confronto de quarta de final, o Campinas fica só aguardando o vencedor desse confronto. Apresentação aí do time do São Bernardo, será apresentado também o time do Sesi, aproveitar rapidamente então aqui para falar como é que é o regulamento desse campeonato paulista, né. Na primeira fase tivemos 7 clubes, todos contra todos, em turno único. E o primeiro colocado, no caso o Campinas, né, avançou diretamente para a semifinal e os demais estão disputando essa fase de quartas de final naquele sistema. O segundo contra o sétimo, o terceiro contra o sexto e o quarto colocado contra o quinto. Apresentação aí do time do Sesi, desfalcado do Murilo, que está se retirando da lesão sofrida ainda do Mundial defendendo a seleção brasileira. Não é mesmo assim um time fortíssimo, né, que tem Lucão, que a gente está vendo aí, que tem Lucarelli, tem a experiência do Marcelinho, do Serginho. Um time muito forte, um elenco muito forte, um elenco montado para vencer todas as competições. E o Murilo tem que dar um descanso mesmo, veio de um campeonato mundial muito longo, muito desgastante. Ele já chegou com alguns problemas físicos, né, durante a competição ainda teve um problema na coxa, o ombro, que é um ombro que há mais ou menos um ano atrás ele teve que fazer uma cirurgia e jogar 13 jogos do jeito que foi. Não é mole para ninguém, então é bom a comissão técnica do Sesi preservar o Murilo. Tem outros jogadores que podem substituí-lo. Quase tudo pronto, a bola vai entrar em jogo para você no ginásio do Sesi Santo André. O ABC Paulista na grande São Paulo e começa sacando o Sesi, o Sesi de vermelho, o São Bernardo de laranja, começa sacando aí o Marcelinho. Marcelo é o lugar, tem papelinho experiente, levantador, sacando a bola, está em jogo, começa para você e já começa com o bloqueio do Sesi, que larga na frente, faz 1x0. O grande bloqueio que tem o Sesi, né, com o Rogério e o Lucão, especialmente o Lucão ali, 2 metros e 10. 1x0 o Sesi, sacou o Marcelinho de novo. Levantamento foi do Fernandinho, a bola atacada, já pegou ali no bloqueio, voltou, mais uma tentativa do São Bernardo, amortece no bloqueio, jogou para o alto o Rogério, atacando ali do fundo da quadra e conseguindo o Lucarelli fazer a bola desviar no bloqueio e pingar ainda na quadra do São Bernardo. Sesi 2x0. Lucarelli de volta depois do campeonato mundial, jogou demais aquele campeonato, teve um pequeno descanso, com certeza que não estará a 100%, é impossível, humanamente impossível, né, ele e o Lucão estarem a 100%, mas a categoria deles é enorme. Atuais vice-campeões mundiais, né, olha só a bola de cheque, a tentativa do Rogério, está em jogo ainda para a equipe do Sesi, veio de trás na pipe o Lucarelli. Agora desceu o braço, né, nessa bola de meio fundo, a bola defendida, olha só, acabou percorrendo toda a quadra ali, flutuando a quadra e pingando lá de fora 3x0. O Marcelinho tem um grande entrosamento com o Lucarelli da época de Minas, os dois jogaram juntos há algum tempo lá, agora se encontra no Sesi novamente. Só o Marcelinho sacou no jogo até aqui, bola na diagonal, pegou o Serginho, Marcelinho levanta, na entrada de rede, para virar mais uma mão. Agora foi avesso mão, ele usa a mão de fora do bloqueio, aliás, na verdade, ele buscou ali uma diagonal, né, a bola bateu no Vini Alves e acabou espirrando. E já forçando aí, né, o primeiro pedido de tempo do jogo, Douglas Chiarotti, é o Doglão que está falando. Trabalha para lá, vem estourando o outro, está ali, tira esse deck encaixado na 5, o escada vai para entregar ela, defende, fechar o vento ao paralelo ali. Moçada, atento lá, Marcelo vai sacar curto ali, deixa o Dender entrar e passar, certamente não era o início que o Doglão queria do São Bernardo na manhã. Ainda mais que são 4 pontos do Sesi, todos eles construídos no sistema defensivo, né, o São Bernardo teve 4 chances de botar a bola no chão no ataque, que é mais fácil no masculino, e não conseguiu nenhuma vez. E a respeito do primeiro jogo, é, já tinha sido observado isso, né, como trabalhou bem na defesa o Sesi na primeira partida. E agora surge finalmente o primeiro ponto do São Bernardo. A equipe de São Bernardo do campo, que é no ABC também, né, é o B do ABC. O jogo que acontece em Santo André, que é o A do ABC Paulista, que ainda tem São Caetano. Sacando o Vini Alves, meio de rede aí do São Bernardo, passe do Lucarelli, o Marcelinho levantou a bola atacada ali no bloqueio, acabou desviando na defesa do Sesi, o São Bernardo chega ao segundo ponto. O bloqueio chegou pesado em cima do Theo, o Theo entrou reto para cima do central, o bloqueio mais alto, acabou tomando o bloqueio. Sacando o Vini Alves. Passe do Serginho, Marcelinho em suspensão, chamou o Theo de novo, atacou no bloqueio, o mergulho, tá viva a bola, tá valendo, não. Invadiu e machucou. Vai voltar o ponto. Na realidade, o jogador de São Bernardo, ele já tinha invadido por baixo, né, mas como ele fez a dimensão de que teria se machucado, alguma coisa assim, o árbitro... Vai voltar o ponto. Exatamente. O Marcelinho vai falar com ele, ó. Ele já tinha invadido. Antes de se machucar, ele já tinha invadido. O Marcelinho foi ali, conversou com o árbitro, parece que o Marcelinho concordou ali com o Gedial de Carvalho. E o Fernandinho, que é o levantador, né, da equipe, agora já tá de pé, parece que já tá recuperado. Vamos ver o que exatamente aconteceu aí na Uber, ó. É, foi um choque, né, uma batida. Isso aí, com certeza, dói um pouquinho ali na hora, mas não é nada demais. É o tostão e volta o ponto. Volta o ponto, segue 4 a 2, processa e ataca pelo meio e consegue agora virar. Tem uma reclamação ali do lado do São Bernardo que essa bola não teria tocado ali no chão, né, antes. O árbitro já tava apitando, né, dando esse toque da bola no chão. Tocou sim, tocou sim. Os jogadores, o técnico, dão aquela catimbada, mas a bola tocou. Uma jogada que quase que se repete anterior, né. Também tinha conseguido salvar com mão no chão o time do São Bernardo, mas dessa vez não conseguiu. 5 a 2, Sese. Agora um erro no momento do ataque do São Bernardo e facilitou a vida da rede do bloqueio do Sese. Tava ligado ali o Rogério, subiu e parou o ataque do São Bernardo. Mais um ponto de bloqueio do Sese. O técnico Marcos Pacheco, que você viu ali. Bloqueio do Rogério. 6 a 2, Sese. Volta a ter a vantagem de 4 pontos, né, porque abriu no 4 a 0. Bloqueio de novo. Tá demais a rede do Sese. E agora foi a vez do ponteiro, ou do oposto, né, o Theo. Que tava ali compondo o bloqueio do Sese. Aí você vai rever a bola na entrada de rede. O Theo tava ali junto com o Rogério no duplo. O Theo tem um bloqueio parado muito forte, difícil passar por ele. 7 a 2. Agora o erro de saque do Sese. O terceiro ponto veio de graça pro São Bernardo. E esse é o levantador, o Fernandinho. E vai lá pro serviço. E aí você vê o Doglão. Aí o técnico do São Bernardo. Preocupado, né, o jogo é decisivo. Vale a vaga na semifinal do Campeonato Paulista. Passa do Serginho pro Marcelinho. Levantou na ponta. A tentativa do Theo. Botou no fundo da quadra o oitavo ponto do Sese. De novo, ó. Levantamento do Marcelinho. Deixando na boa ali pro Theo. O Theo vira. Ele vai pra primeira parada técnica. Em vantagem o Sese. E com boa vantagem. Tá falando do Doglão. Presta atenção, ei. O nosso flutuante. Nós vamos no ponteiro do fundo. Então se tiver o Lucarelli no fundo. No flutuante nós vamos nele pra tirar a pipe. Se tiver a mão. É a mão. Deixa os ponteiros a rede jogar com o nosso bloqueio. Chega bem ali. Agora, moçada. A bola que tocou no bloqueio. Nós temos que subir essa bola. Tocou rápido. Agora. Quatro bolas. Com passear nós não rodamos, caralho. Com passear tem que ser perfeito, porra. Bora, 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 bora. Reclamando, né, do que o jogador chama de side-out, né? A virada de bola que não tá acontecendo ali mesmo quando tem o passe 1, né? Que é o passe bom. O passe A tem o passe B que é quando não tá muito legal, né? Exatamente isso, Mariano. O side-out, a virada de bola, né? É o sistema ofensivo que é construído após o saque. E o passe A, o passe perfeito. O passe B, o passe que sai um pouco da rede. Que o levantador tem que fazer um deslocamento. O Doglão, muito claro. Ele quer o saque em cima do ponteiro que tá no fundo. Pra tirar da bola do fundo meio. Olha só que bom saque agora do Rogério. Marcelinho levanta e o Lucão ataca. Mas ataca pra fora. O ponta do São Bernardo, 8x4. Trosamento vai ter que acontecer ao longo da temporada. Tem bastante tempo. Jogadores muito experientes, né? Marcelinho e Lucão, mas que nunca jogaram juntos em momento nenhum de clube. Sacando aí o Edi. Abaixou demais essa bola. Parou na rede. São Bernardo no primeiro jogo. Em São Bernardo do campo, né? Quando perdeu por 3x7x0. Errou muito saque, especialmente no primeiro set. Sacando o Theo. Aí saiu o passeiro do Mendel, que é o líbero da equipe do São Bernardo. Na sequência, a bola atacada no bloqueio. Foi pra fora o ponto do São Bernardo. Atacada ali pra cima do bloqueio do César. É um bloqueio que tem funcionado nesse comecinho de jogo. Fez o saco ali o Igor. Vamos ver a tentativa do César. Pelo meio, buscou a bola de tempo. Essa bola de velocidade com o Lucão. Tá aí o gigante da seleção brasileira. Lucão! Botou pra baixo. Outro que fez um grande campeonato mundial. Outro tá aí, ó. Luccarelli e Lucão brilharam na Polônia. Que dupla essa do César, hein? Sacando o Luccarelli. Direto pro chão é esse! O primeiro ponto de saque é de Luccarelli pro César. Ele que costuma sacar daquela posição na diagonal. Cruzando o saque. Surpreendeu com esse saque curto, uma paralela. Sem chance pra recepção de São Bernardo. O time adversário que estuda, né? Que estuda tanto pra enfrentar, né? O César. Pode ter, justamente, tomado esse ponto por causa disso, né? Porque estudou ali a maneira de saque mais comum, né? Do Luccarelli. O Luccarelli variou. E agora conquista o ponto. Último do São Bernardo. 11 a 6. Sacando Najari. Najari que é o oposto do São Bernardo. Desce o braço. Bom saque. Serginho. Um passe melhor ainda. Tentativa do Lucão. Encontrou o bloqueio. Quem levanta é o Serginho. Tentativa da largada. Ali do mão. Vai ter contra-ataque. Bloqueio. Mais um. Mais um ponto de bloqueio do César. Quinto ponto de bloqueio do César no jogo. Najari, se for pra cima do Lucão desse jeito, reto, a bola vai voltar. Vai voltar no pé, né? Exatamente. E agora o Lucão vai pro saque. Enfiou a mão na bola. Ela tocou ali na rede. Não volta mais. E o ponto do São Bernardo. Vai sobrando nesse primeiro sete, não? O São Bernardo venceu o primeiro jogo. 3-7 a 0. Mas na fase de classificação, o César teve trabalho pra enfrentar o São Bernardo. Foi 3-7 a 2. No jogo em São Bernardo do Campo. A bola, na minha opinião, ia fora. O jogador de São Bernardo. Se precipitou. O jogador de São Bernardo do Campo, exatamente. Saqueiro do Lucão. Ah, vem pancada, hein? E a bola boa! Arbitragem marca. A bola no chão. Mais um ex do SESI de novo. O Lucão. Essa bola, esse não é o melhor ângulo pra gente cravar se a bola foi boa ou não. Mas o fiscal ali, ó. Deu a bola dentro, né? A bola vai liscando ali a linha. Caiu no chão e jogou ela pra fora do outro lado, moçada. Tá falando do Clão. Galera, um pouquinho mais. Vamos! Vamos pra cima, caralho! Galvão Bueno, comando bem, amigos, nesta segunda-feira, que terá Vanderlei Luxemburgo como convidado, hein? Na bancada. E uma bancada campeã, né? Com Carlos Roberto Torres, com o Júnior, com o Arnaldo César Coelho. É nesta segunda, ao vivo, nove da noite, horário de Brasília, no Canal Campeão. Agora errou o saque o Lucão. Mas volta com um crédito, né? Sempre difícil voltar do tempo e efetuar o melhor saque. 14,7. E já queimou os dois pedidos de tempo, né, o dobrão? Pimbo dentro! E agora o ace é do São Bernardo! Direto pro chão. Um saque balanceado, né? Fez o golpe de vista ali o Serginho. Acabou errando o ponto de saque do Lucas. Aí o ponteiro do São Bernardo, sacou. Agora uma bola mais curtinha. Tentativa ali pelo meio. Conseguiu pegar o São Bernardo. Contra-ataque. Bola passa do bloqueio. Pegou o Luccarelli. Bola pro alto. Vem o Theo na diagonal. Sem muita força. A boa defesa ali do outro lado. Tentativa do São Bernardo. Salvou, pelo menos tentou salvar o Serginho. Serginho acabou atrapalhando o Lucão. Que parecia estar mais inteiro ali pra defesa. Deixa que eu deixo, né? Aliás, atrapalhou o Luccarelli, né? Exato. Era quem tava próximo ali. Houve um pouquinho de indecisão. O golpe seria fácil. Sacou o Lucas de novo. Recepção de toque do Serginho. Marcelinho levanta. Theo. Tentativa de defesa. Tá em jogo ainda. Vem de graça pro Sesi. Marcelinho na pipe. Chamou essa pipe, né? Que é a bola do fundo, meio. Luccarelli virou. Marcelinho. Parece vir, né? Cada vez melhor. Se aproximando dos 40 anos e... Em forma, jogando com uma velocidade impressionante. Coisa que não era característica dele durante a carreira. Sacou ali o Marcelinho. Teve que se deslocar pra fazer o levantamento do Leone. Bola de desvio no bloqueio. Vai embora o ponta do São Bernardo. São Bernardo que mudou o levantador, né? Começou com o Fernandinho. Agora tá o Leone. Eles fizeram uma inversão de 5-1. E o Doglão resolveu manter. Acabou dando certo. Aí o Doglão. Sacando o Vini Alves. Passe do Serginho. Marcelinho. Tentativa ali do ataque. Com o mão. Funcionou. Virou mais um no Sesi. 16-10. Olha aí o Serginho. Marcelinho. E mão. Tacando ali em cima do Vini Alves. Aí o tempo pra que as equipes possam conversar, né? No tempo técnico do 16º ponto. Tá falando Marcos Pacheco. Esse aqui compra ela. Esse aqui. Esse aqui protege daqui pra cá. Esse daqui pra cá. Esse daqui pra cá. Então antecipa. Não deixa pra última hora ali agora. Na última hora deu uma dúvida. Aí o Sérgio pegou ok. Foi boa a bola. Ok. Então não deixa pra última hora pra gente criar uma dúvida. Só que uma linha de conflito. Tá bom? Vamos lá. Pacheco preocupado com a linha de passe. Na realidade são dois ponteiros passadores que não são especialistas na recepção. Eles são mais fortes no ataque, né? O Lucarelli e o mão. Lógico que ter um Serginho do lado dá uma confiança muito grande aos dois, né? Mas o ideal sempre é ter um ponteiro especialista em passe, o Líbero e um outro ponteiro mais forte no ataque, né? Era o sistema da seleção brasileira. Tinha o Murilo, o Lucarelli e o Mário Júnior. E vai poder ser feito no Sérgio, né? Porque o Murilo já já tá de volta ao time. E é o principal passador, o atacante passador, né? O ponteiro passador do elenco do Sérgio. Olha a bola vem de graça. Lucarelli na bola de cheque. Não caiu a bola, hein? Foi de graça pro Sérgio. Trabalha o ponto. A bola na diagonal do ataque do Lucarelli. Ainda teve defesa, né? Mas olha só o que fez o São Bernardo na hora de passar a bola pro outro lado, devolver. A bola acabou sendo jogada pra fora. Tá sentindo agora aí o Lucas. O ponto é do Sérgio. Mais difícil o que eles fizeram foi defender esse ataque na diagonal curta na hora de passar a bola pro lado de lá. Acabaram se complicando. Olha só. Primeiro na bola de cheque. Ainda conseguiu defender de maneira inacreditável. Teve outra chance o Sérgio. A defesa trabalhou de novo. Foi buscar. Bola em jogo e agora. Só passar pro outro lado. Na realidade foram duas defesas praticamente impossíveis na hora de botar a bola pro lado de lá. A bola era mais pro Líbero ali, pro Mendel, né? Exato. Aí o Lucas acabou errando. Sacando mão. Uma triscadinha na rede. O Lucas fez o passe. É bola pelo meio na bola de primeiro tempo, né? A bola de velocidade com o Igor. Botou no chão. É ponto do São Bernardo. E a boa notícia ali que o Lucas, né? Que recebeu o atendimento, tá ok, né? Tá no jogo. Já fez ali o passe. Parecia que havia uma preocupação com o joelho dele ali. Sacando o Jack. E essa bola foi... Pra fora. Fora o árbitro marcou. Não tem desafio, né? Pra conferir. Pra quem se acostumou no Mundial, né? Não tem. Bola fora, bola fora. Muito fora. Ponto do César. O César não tá dizendo. Não, não foi boa. Foi fora. Leone levantou na ponta. A bola amortecendo o bloqueio. Vem o César no contra-ataque. Lucão mergulhou ali. Fez grande defesa do Mendel. Bloqueio aparece de novo. Mas aí o César joga com um bloqueio que é uma parede. E é um fundamento que certamente o Marcos Pacheco tá de olho. Ele vai trabalhar muito durante a competição. Pode ser um dos pontos fortes do César. pra toda a temporada de clubes no Brasil, né? Tem o Copa Paulista, Copa Brasil e Superliga. Saque agora pra fora. Ponto pro São Bernardo. Os grandes astros do melhor basquete do mundo estarão na tela do canal campeão. Miami Heat enfrentando o Cleveland Cavaliers. É a pré-temporada da NBA. A NBA, a Liga Profissional do Basquete dos Estados Unidos. Não perca, hein? Ao vivo, dia 11 de outubro, no Sport TV. Aí a bola pro Lucaré. Derruba mais uma. 20º ponto pro César. Tem 8 de vantagem e tá 5 de fechado. O primeiro 7. Lembrando pra você, hein? Esse é o jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista de vôlei. Ela pegou ali na rede. Tá em jogo ainda. Leone chamou a pipe. A bola até a cara não teve defesa pro César. Desceu o braço aí o Edi. Uma boa combinação da equipe de São Bernardo. Uma pipe por trás. E o número 5, Edi, conseguiu virar a bola da melhor maneira. Só que o Igor foi lá, sacou e sacou direto pra fora. Agora ganha esse ponto o César. 21-13. Lembrando no jogo de ida, o César venceu 3-7 a 0. Esse é o jogo da volta. Valendo, vaga na cena do final. Diga, Caparica. A gente viu ali a entrada do Jonathan. E tá em quadro, hein? Com a camisa 1 do César. Se deslocou ali pra fazer esse levantamento. O Leone... E o bloqueio aparece de novo! Pra segurar o ataque do Jaque. E daí de costas, aí em suspensão, fazendo o levantamento do Jaque. E o... Aliás, pro Jaque, né? Levantamento do Leone, o Jaque encontrou a parede. Oi, Caparica. Perdão. Jonathan, número 1, e Rafael, número 4, entraram na equipe do César. Pro chão! E é esse do César, é esse do Locarelli. O erro ali na recepção, ó. Olha como o saque nem foi tão forte. Foi na zona de conflito, né? Entre os dois jogadores, eles acabaram ficando indecisos. A bola caiu no meio. A velocidade que é o saque, né, Nauberto? Não pode ter dúvida, né? Na recepção. Se não, é chão. Bola bate no bloqueio, volta. Levantamento do Líbero, Mendel. Atacou o Lucas, buscou a mão de fora do bloqueio. É ponto do São Bernardo. É assim que deve-se jogar contra o bloqueio do César. Não adianta enfrentar o bloqueio. O César já fez 7 pontos nesse fundamento durante o set. E olha só, tirou a velocidade do ataque, explorou a mão de fora. Sacou o Leone. Voltamento do Marcelinho. A bola de tempo ali com o Lucão. Pegou no bloqueio, voltou. Tentativa de largada. Pega o São Bernardo pra contra-atacar. A bola bate no bloqueio do Lucão. Vai embora. É ponto do São Bernardo. A gente sabe que é muito difícil, né, o São Bernardo? Até mesmo jogar de igual pra igual com o César. Mas fazer um jogo mais interessante, crescer. Isso que tem toda uma temporada pela frente. É obrigação. Leone sacou a recepção de toque ali do Serginho. Levantamento foi do Jonathan. Tentativa da largada. Tá valendo. Tentou salvando com o pé ali, não deu. Se esforçou já que não chegou a tempo. É ponto do César. Vai se aproximando da vitória no primeiro set. Lembrando, é um César venceu o primeiro jogo. Se vencer, este segundo está na semifinal pra encarar o Campinas. O São Bernardo tem que vencer o jogo de hoje pra forçar não um jogo de desempate. Não um set de desempate. O Golden Set. Tá viva a bola, hein? Tá em jogo. Vem pro outro lado de graça. Tentativa do São Bernardo. Mergulhou ali o Lucarelli. Levantamento do Jonathan. Bola na diagonal do Mão. É ponto do César pra fechar esse primeiro set. Veja só. O Jonathan levantou. Tirou do bloqueio na pequena diagonal ali o Mão. Fecha o primeiro set. Com tranquilidade. O César faz 1 a 0 no jogo. Jogo que você curte ao vivo aqui no Canal Campeão. Timaço aí do César pegando o São Bernardo que tenta surpreender. Mas o favorito é o César. Já venceu o primeiro jogo por 3, 7 a 0. O César aí contando com jogadores da Seleção Brasileira. Da atual Seleção Brasileira. Lucarelli. Lucão. Não tem o Murilo, né? Que volta aí da Seleção Brasileira com aquela lesão. Tá se recuperando aí o Murilo. E o César ainda tem Marcelinho. Ainda tem Serginho. O timaço realmente do César. Que tenta chegar na semifinal. E aí sim para um confronto que promete muito. O Invicto Campinas. Enfrentando o atual tricampeão César. Então vai começar com advertência para o retardamento. Tá bom? Comunica lá, pessoal. Você não perde nenhum detalhe na transmissão do Canal Campeão, né? Tem ali o microfone captando a conversa do árbitro com o capitão do São Bernardo. Houve então a advertência pela demora a voltar à quadra. Demora a voltar à quadra. Ou talvez demora a entregar o papelzinho, né? Com a escalação dos jogadores. No momento que o Theo vira a primeira bola. Começando o segundo set. O Theo já explode para cima do bloqueio do São Bernardo. O César faz 1 a 0. O César que venceu o primeiro set com tranquilidade. 25 a 15. Sacando o Marcelinho. Passa do Mendo. Bola espetada ali na rede. O bloqueio ligado. Ela tentou resolver o Leone com o levantamento ali com uma das mãos. Mas chegou junto, né? Chegou queimando ali o Rogério para segurar o ataque. Bloqueio simples. Ele sozinho ali o Rogério para bloquear. Sacou o Marcelinho. Bola chegou baixa ali. Leone levantou. Tentativa do Edi. Amortecendo o bloqueio. Vamos ver o contra-ataque. Luccarelli atacou para fora. Ele não conseguiu nem abrir para o ataque, né? Um pouco de desorganização no contra-ataque do César. Como ele não consegue nem abrir a passada. Acaba errando essa bola na paralela. Sacando o Edi. Ficou na rede. Tinha uma rede no meio do caminho. No saque do Edi. 3 a 1, César. César. César que na fase de classificação teve 3 vitórias e 3 derrotas. O São Bernardo 2 vitórias e 4 derrotas. Passo do Mendel. Leone na bola de tempo. Funciona. Consegue virar essa bola o São Bernardo. Repetição. Um passo do Mendel. E o Leone busca a bola de tempo ali com o Nicolas. É o Nicolas. Camisa 12 aí que virou e agora vai sacar. Nicolas. Recepção de toque. Com o Elcese. Com o Luccarelli. Belíssimo ataque do Luccarelli. Na diagonal para derrubar mais uma para o César. Você imagina, né? Jogar um campeonato mundial. Os bloqueios mais fortes do mundo. Voltar e enfrentar o bloqueio do São Bernardo. Que com todo o respeito é um bloqueio bem mais fraco. Fica facílimo o Luccarelli botar todas as bolas no chão. E agora o ponto de saque do César. Com o Rogério sacando. Olha só a recepção não passa. O Edith tenta buscar ali a bola espirra. Sacando de novo o Rogério. Edith agora conseguiu o passe. Leone levantou. Belo ataque agora. Para virar essa bola o São Bernardo com o Lucas. Subiu lá na saída de rede. E conseguiu botar no chão. De novo, olha só. Na verdade foi o Jaque, né? O camisa 7. Que atacou bem essa bola na diagonal. E agora ele vai sacar. Pontuou e vai para o saque o Jaque. Passa do Serginho. De manchete vem o levantamento do Marcelinho. Atacou a meia força ali, né? O Luccarelli. A bola volta. Luccarelli. Agora ele desceu o braço, né? Mas essa bola nem passou, né? Fechou demais o ataque. Nem tinha necessidade de fechar tanto assim. Tentou buscar uma pequena diagonal. Acabou errando. Bloqueio triplo pela frente. Bloqueio estava montado ali, mas acertou a rede o Luccarelli. De novo. O Jaque vai para o saque. Passe do Serginho na mão do Marcelinho. E o Lucão. Ali pelo meio de rede. Vira mais uma, Lucão. Chega o sexto ponto para o Sesi. Neste segundo set. No primeiro set. Dez pontos foi a vantagem do Sesi. 25-15. Esse é o oposto. Theo. E vai agora para o serviço. O Sesi aqui na fase de classificação. Interessante, né? O Sesi venceu os três primeiros jogos e perdeu os três últimos da fase de classificação. Venceu Santo André, Rio Claro e São Bernardo. E depois perdeu para o Taubaté, para o São José e para o Campinas. Não teve defesa lá com o Serginho. A gente tentou ali esboçar a reação, mas não deu. O São Bernardo encosta no placar 6-5. E o Lucas está mostrando como se faz. Olha só. Tacou para o alto. Tinha um bloqueio pesado pela frente. Não dá para enfrentar o bloqueio do Lucão. Tem que atacar lá em cima. Acabou se dando bem. Vibrou ali o Lucas. Lucarelli no passe. Marcelinho. Lucão conseguiu virar. Após poucos essa bola vai pegando confiança. Olha, esse é o passe B. Quase um passe C. A bola saiu ainda dentro dos três metros. E o Marcelinho arriscou para o Lucão. Lá vai o Luccarelli com todo o apoio da galera. Errou agora no levantamento ali. Complicou a vida do Igor. E aí o Lucão quase não precisa saltar. Ele dá um tapinho ali de volta. Estou a primeira vez para conferir. E aí a segunda. Seus dois metros e dez ajudaram. Está vendo como é bom? Você queria ter dois metros e dez, mano? Em cima do Marcelo, você e o Jax? Eu com 1,76. O Marcelinho está bloqueando o Jax. Então tem que empuxar com convicção. Eu queria ganhar um centímetro lá mais. Conseguimos equilibrar um pouco o jogo. Tá, então? Faz solto o cara para passar. Os caras estão te caçando ali. Deixa o braço na frente. E só protege ela. Tá, está na centímetro. Isso aqui está muito na frente e fica no fundo. Lembra que eu te falo? Fica mais no fundo que é mais fácil para frente do que para trás. Tá? Ei. Não pode esquecer. Theo do fundo. É você marcando o Theo e a defesa dobrando aqui. Ele vai na paralela em cima de você. Mãozinha, filho, você vai tocar nela. Vai, caralho! O corpo! E se tratando de... Falando de altura, Nauberto. E se tratando de... De Lucão. Dá para falar que até você queria ter um centímetro a mais ali, né? Pô, e como, sabia? Pô, se tivesse uns cinco a mais, estava jogando até hoje. Com um e noventa e cinco, a força que eu tinha que fazer para jogar era tão grande. Tinha que ir sempre no limite, as conclusões vêm. E economizar um pouquinho, né? E poder administrar melhor. Coisa que o Lucão faz muito bem. Lá vai Luccarelli. Essa... Esse saque voltando do tempo técnico, né? Impressionante como é difícil de entrar. E aí a gente ainda vai fazer uma pesquisa para entender o que acontece. Porque o número de saques errados após as paradas é muito grande. Mesmo quando não se força o saque, né? Como fez ali o Luccarelli. Saque balanceado e parou na rede. Que bem que parece que ele tentou encurtar um pouquinho, né? Tentar surpreender ali a recepção. Assim como erra também o São Bernardo. Agora a bola flutou demais. E quem vai para o serviço agora é o Lucão. Você viu lá o Mendel, né? O Mendel, o líbero, está preocupado. Vem pancada do Lucão, mas o Mendel conseguiu o passe. Leone levantou a tentativa do Edi. Parou no bloqueio do Rogério. O Mendel conseguiu o passe. O levantamento ali do Leone. Mas o Edi encontrou a parede do Rogério. Lá vai o Lucão de novo. Agora fica na rede. E no ponto anterior, Moreno, é uma situação que vai acontecer muito durante toda a temporada na equipe do César. Quando o passe da equipe adversária sai da rede, chamado passe C. Marcelinho abre do bloqueio e os dois atacantes mais altos, né? O central e o ponteiro, eles correm a rede inteira no bloqueio duplo. Bola boa! Direto para o chão é esse do São Bernardo. Estava precisando desse pontinho, hein? O César abriu três pontos. Olha só o saque do Leone. Para mim, bola fora, hein? Para o fiscal ali, beliscou a linha, né? Bola de velocidade. Rogério vira. E faz o César voltar a pontuar. Praço muito rápido, Rogério. Marcelinho especialista em soltar essa bola rápida também. Bola no chão. Bola no chão, não deixa o São Bernardo colar no placar. 11, 8. Sacou o Marcelinho. Vamos ver a tentativa pelo meio. De velocidade. A bola de tempo do São Bernardo funciona. É o nono ponto. E agora o Edi vai sacar. Olha só aí a recepção, né? De toque. E o Leone trabalha. Bola de velocidade. Com o Nicolas. E lá vai o Edi. Sacou mal essa bola. Foi embaixo ali na rede. Estufou a rede, o Edi. São Bernardo na fase de classificação. Venceu só na estreia, né? O Taubaté por 3 a 0. E no último jogo da fase de classificação. 3 a 0 sobre o Rio Claro. Ela voltou para o lado do Sesi. Levantamento do Marcelinho para essa diagonal do Theo. A bola vai para fora na sequência. É ponto do Sesi. Abre 4 de vantagem. Pus um bom saque na paralela. Olha só o Theo com bloqueio simples. Chão, não tem jeito. A obrigação do atacante virar a bola. Eu quero você aqui, Lucas. Tá? Mendel, você está lá na 1. Não, eu estou na 6. Então você aqui. E dá um espaço aqui. Deixa ele. E você aqui. Tá, então. Ele vai. Boa dele é aqui, ó. Lia. E na 6 e na 5. Protege aqui, Edi. Você aqui. Não espeta a bola lá. Deixa ele brigar. Mas vai. Vai estourar alto. Vamos embora. Agora, preste atenção. Se eu estou pedindo o saco, lá na 5. É errado o que eu estou mandando. Se for para fazer o contrário, faz bem feito. Não dá. Para fazer o contrário, é errado, cara. Vamos embora. Bora, bora, bora. Vamos, Edi. É bronca do Doglão. Faz o que eu estou mandando. Ou se for fazer diferente, faz certo. É o Doglão, uma personalidade forte, tem essa característica. você, às vezes, desobedecia o técnico, não bem, mas ia lá e fazia bem feito, né? Olha, eu era um jogador disciplinado, Moreno, mas quando eu tinha que desobedecer, eu desobedeci com convicção. Eu acertava. É isso que eu estou dizendo. Você não pode correr o risco de errar, não, porque depois você vai escutar. Olha só, belíssima largadinha agora, né? Do Jaque. Pingou na quadra do Sesi. Bonito ponto na categoria ali do Jaque. E agora sacando o Nicolás. Debaixo das vaias do torcedor do Sesi. Não conseguiu pegar essa bola o Sesi para atacar ali com o Theo. Teve defesa ao contra-ataque do São Bernardo. Largadinha. Lucarelli pegou o Marcelinho para o Theo e ele derruba. Era um ponto que precisava o Sesi para não dar moral ali para o São Bernardo, para não ganhar confiança no jogo. Subiu o Theo. O bloqueio não chegou inteiro, não montou. E o Theo jogou para o chão. Jogadores ainda no início de temporada, todo mundo ainda treinando demais na parte física, sem o ritmo de jogo ideal. A gente não vê os jogadores no melhor da forma, nem é momento para isso. Pancada agora do Rogério. Forçou o saque e a bola ficou na rede. 14 e 11. Expressão aí preocupada, né, do Douglão. O jogo é decisivo. O São Bernardo precisa vencer o jogo para forçar o Golden 7. No regulamento do Campeonato Paulista tem um 7 de desempate. Seria aí um sexto 7, né? Depois, se o jogo for 3-7 a 2, por exemplo, aí para o São Bernardo, pode ter um sexto 7. É interessante falar que o saldo de 7 não existe. É. É vitória. O Sesi ganhou por 3 a 0, mas se o São Bernardo ganhar mais, um ponto de bloqueio dessa vez o Marcelinho. Marcelinho bloqueando. É. Fato... Fato raro. Marcelinho que tem o bloqueio certinho, mas até mesmo pela... pela idade, né, já não tem mais aquele salto. Mas ataca na mão dele só para ver o que acontece. A bola volta, como aconteceu agora. Já que tentou o lado baixo do bloqueio com o Marcelinho, o Marcelinho pegou. Douglas está falando aí na parada técnica. Mas ele está com a mãozinha lá. Vem estourando com tudo que vai bater. Vem embora, moçada. Boa, galera. Ei, ei. Temos 5 pontos, tá? Então, primeira coisa, proteção. Começa no nosso site, consenta, tem 8 segundos para sacar. Uma ação por vez. Então, sacamos. Vamos pensar em bloquear e defender. Tocamos no bloqueio. Tem um contra-ataque. arredonda a bola para quem vem atacar. Não espreia e vem poder poder estourar ela. Beleza. Vamos lá. 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 O Mundial Feminino de Vôlei vai bombar no final de semana no Canal Campeão. Em a seleção brasileira tem duas pedreiras pela frente. Sábado tem Brasil e Rússia. A partir de 2h30 da tarde, horário de Brasília. E no domingo, o time de Zé Roberto Guimarães enfrenta os Estados Unidos a partir de 15h para as 3h da tarde, horário de Brasília. Fique ligado, é tudo ao vivo no Sport TV. Brasil em busca desse título inédito, desse título que falta para o vôleibol feminino do Brasil, o Mundial. Aí Lucarelli, jogou para o alto. Marcelinho tentou, tentou esse passe que, olha, se der certo, seria um pontaço, né? mais. Essa bola durante a temporada vai sair, certamente vai sair. Agora, eles não têm o entrosamento ideal, estão muito talentosos, mas precisam de um pouco mais de tempo. Marcelinho vai descobrir que a bola do Lucão é bem mais alta do que essa que ele deu agora. A gente viu o Lucão atacando com o braço dobrado, né? A bola veio realmente baixa ali. A competição é do ataque do Lucarelli para fora, né? Ponto do São Bernardo. Sacando o Lucas. Um passe complicou. Foi para o lado do São Bernardo. Tentativa do Edi. Pegou lá o Serginho, Marcelinho, Protel, na esquina da quadra. Que ataque do Tel mandou lá no cantinho. O Tel não é dos atacantes mais fortes, né? Ele, como oposto, há opostos mais fortes do que ele no ataque, mas ele tem que usar todos esses golpes, ele tem que jogar muito bem no bloqueio, na defesa, que ele tem condição. Assim é a forma dele ser um grande oposto, um oposto de alto nível. Caparica. Mais uma vez, Jonathan e Rafael em quadra. O Jonathan é um garoto da base do César. Tá aí ele, Jonathan levantou. Bloqueio do São Bernardo. A bola chegou baixa, curta, difícil. O Rafael acabou enfrentando, né? Tudo que ele poderia fazer nessa situação era diferente do que ele fez. Acabou de entrar, ele tava afim de... de fazer a ponta, né? Enfiar o braço na bola ali. Que é ponto A, né? Olha ele agora. Largou. Bonito! O Rafael se recuperou bem. Se recuperou bem. Quem não se recuperou ainda é o Jonathan, que deu duas bolas ruins pra ele. essa agora passou um pouquinho, saiu curta mais uma vez. E a anterior, curta e mais baixa ainda. E o Rafael conseguiu agora resolver lá no improviso, na categoria. E lá vai Lucão. Que saque esse do Lucão, hein? A bola ainda chegou ali pro levantamento, né? Do Leone. Não tava bom. Era o levantamento B, né? E o Edi ainda conseguiu empurrar pra cima do bloqueio. Olha só. O Edi veio, ó. Encostou na bola e empurrou na mão de fora do bloqueio ali do Rafael. Ponto pra equipe de São Bernardo do Campo. sacando o Leone. Recepção de toque. Olha uma escorregada aí nas mãos do Rogério. E aí, o ponto não foi bem trabalhado, né? Pelo Sesi. O São Bernardo vai tirando a diferença. Caiu pra dois, hein? Olha como o bloqueio tava ali, ó. Conseguiu mandar de volta. Veio na cabeça do Rafael. A versão de 5-1 tá com um pouco de dificuldade. esse entrosamento. E atenção, moçada. A gente entra no ritmo do jogo. Entra no ritmo. Perigoso. Perigoso. Não pode ser assim. Ei! Primeira coisa, acontecer no passo. Chegar na mão, fazer a mirada. E aí, concretizar o contra-ataque do outro lado. Vamos! Vai! Pela primeira vez no jogo pé de tempo o Marcos Pacheco. O jogo arrastou um pouquinho. Ele tá insistindo um pouco com a inversão de 5-1, confiando, mas não tá dando certo. Tenho certeza que no próximo ponto, caso o São Bernardo confirme, né, faça o ponto mais uma vez, vai voltar aí, Marcelinho e Telco. Sacando o levantado, Orleone. Se apressou ali. Pisou. Acabou pisando, né? Acho que ele tava apertado pelo tempo, são 8 segundos, né, que tem pra sacar. Ele mudou, depois da autorização do árbitro, ele mudou a posição de saque. Acabou errando em função disso. Tá de volta o Marcelinho. Agora é nó. Lanciamo o Caparica. É isso mesmo, o Marcelinho e o Telco de volta à quadra. Desfaz a inversão, né, do 5-1. Enquanto a gente revia ali o erro, né, uma pisadinha na linha o Leone. Sacando o Marcelinho. Desfaz a inversão do 5-1, o Cési. Tentativa na bola de velocidade. Deu certo. Nicolás virou. 19 e 17. São dois pontos separados. É um set diferente no primeiro, hein? É um set mais arrastado, o Cési caiu demais o... seu rendimento. Só não tá conseguindo a mesma efetividade no bloqueio. E... É até normal, né, depois no primeiro set tão fácil dar uma relaxadinha. Sacou o Edi. Vem de trás! Nessa bola chamada de Piper, né? O jogador que tá no fundo ataca ali pelo meio. O Lucarelli vira essa bola. A bola chegou um pouco baixa, um pouco longe do Lucarelli e conseguiu consertar. Sacando mão. Fica na rede. Erra o saque, o Cési. Errou ali o mão. 20 e 18. Um jogador com tempo potencial tremendo. Um ponteiro passador de 2 metros e 5. Diga aí, Caparica. Caparica. Entrando o André Luiz, número 15, na equipe do São Bernardo. E no Cési, entrou o Tales, na equipe do Cési. Número 17. Muito bem. Novidade também no Cési. E o André Luiz entrou e vai sacar. E sacou bem! Não conseguiu passar. Olha o Serginho. Aí o saque do André Luiz surpreendeu. O craque, Serginho. Olha o cara de sair do banco e fazer um ponto de saque no Serginho. Não é a tarefa das mais fáceis, não. É, lá vai o André Luiz de novo. Aí se empolgou. Bateu reto, direto pra fora. Já saiu ali, tá de volta o Líbero. Ali no fundo da quadra, o Líbero, o Líbero Mendel. 21,19. Segundo sete, mais equilibrado. No primeiro foi 25,15 pro Cési. Olha o bloqueio do Lucão. 22,19. Momento importante. Aí o César consegue abrir três pontos. Aí o Fernandinho, Fernandinho não, desculpa. O Leone, utilizando essa primeira bola pra cima do Lucão, não é um bom caminho não. O Igor vai ter dificuldade de passar. errando o saque, né, o Rogério. 22 a 20. Moreno. Oi, Caparica. Entrando o Fernandinho, o 14, e também o número 8, Najari, na equipe de São Bernardo. É, sim. Desfazendo a inversão, né, que tinha sido feita ainda no primeiro set, e permaneceu em quadra, o Leone e o Jaque. Agora eles saem, voltam Fernandinho e Najari, que tinham começado a partida. Vem no ataque, agora o Theo. Pra virar essa bola, o César se aproxima da vitória no segundo set, 23 a 20, dá dois pontinhos e fazer 2 a 0. Bola importante, não é uma bola fácil pro Theo, essa vantagem de três pontos, é uma excelente margem pro time do César. Mete um duplo aí na frente do Theo, ele virou bem. Bola na diagonal do Najari. Vamos surpreendendo ali o Lucarelli, Najari. 21º ponto pro São Bernardo. Momento de definição agora desse segundo set. Aquele momento em que o o São Bernardo praticamente não pode mais errar, né? Lucarelli no passe, Marcelinho na bola de velocidade, com o Lucão, funciona, vira mais uma, set point pro César. Morena. Caparica. Entrou mão agora, camisa número 12 na equipe do César. Saiu o Tales, número 17, e agora pediu o tempo o técnico do São Bernardo, Douglão. É, tinha esse tempo pra queimar, né? Queimou no set point agora. É o Douglão falando. problema e ele não tira, ele vem dando ali seis e cinco. Ou então sobe até a cinco. Tá, presta atenção. Lucarelli no saque lá. Saque forte, seis e cinco, segura ela. Se estourar o passe, arredonda, só não abaixa o ataque, vem estourando alto. Marcelinho vai sair. Passe na mão, todo mundo jogando. Vai, tá indo, o Lucão tá indo. E aí o braço, vem, acelera rápido. Ele tá esperando e pula o braço lá. Se não acelerar no braço. Vai, galera, vai, 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 vai. Dá a impressão de que o Douglão esqueceu do tempo. Aí agora no set point se tocou de que poderia pedir o tempo, né? É melhor, é mais comum você pedir o tempo um pouquinho antes, apesar de que o saque do Luccarelli, sempre um saque difícil, ele pode quebrar o ritmo desse jogador. Vamos ver, será que vai entrar o saque do Luccarelli vendo o pedido de tempo? Entrou, e entrou bem demais. A recepção é que voltou desatenta. O Douglão pediu, né? Joga pro alto, põe em jogo. Segura bem esse saque, não conseguiu. O vacilo ali na recepção. A bola foi embora, fecha esse segundo set o César. 2 a 0 no jogo. E gol de 7, caso seja necessário. Se cada time vencer um jogo, não tem um terceiro jogo, tem um set extra. Acontece imediatamente após o final do jogo. Começando aí o terceiro set já com um ataque pra fora, né, do Edi. 1 a 0 César. César vai vencendo por 2, 7 a 0, 25 a 0, 25 a 15, 25 a 21. Sacando o Marcelinho. Leone na ponta. Atativa da Diagonal ali, teve defesa, levantamento foi do Rogério Luccarelli. Aliás, o levantamento foi do Mão, né? E o Luccarelli virou. A bola tava difícil ali, não tava tranquila pra atacar, mas o Luccarelli ainda conseguiu resolver. Olha só, levantamento de manchete do Mão, bola afastada da rede, mas o Luccarelli foi esperto, né? Mandou ali na mão de fora do bloqueio. Tocou no Edi e a bola saiu. Bom, Moreno, falar de favoritismo, acho que os 3 favoritos em absoluto pra esse campeonato Sese, Campinas, que provavelmente vão se enfrentar na semifinal, né? E o Taubaté. Taubaté que esse ano veio forte, é um time, jogadores da seleção brasileira inclusive, muito provável que esteja na final contra o vencedor de Sese e Campinas caso o Sese passe. Curiosamente, o Taubaté perdeu pro São Bernardo na estreia, mas depois mostrou a sua força durante a competição, tanto que venceu o Sese. O ponto aí apontado como um dos favoritos também, o Taubaté juntamente com o Sese e Campinas nesse campeonato paulista. Jogada aí de velocidade, a bola de tempo ali pelo meio de rede, o Rogério virou e o Sese já vai começando bem, já vai largando bem no terceiro e decisivo sete, pelo jeito vai ser, pode ser decisivo, né? O Sese tá vencendo pro 2, 7 a 0. e foi buscar essa bola do Sese. Vai pra trabalhar o São Bernardo! A bola tocou no bloqueio, foi embora o ponto do time de São Bernardo do Campo. Começa especial agora pro mão, 2, médio e 5, conseguiu recuperar, a gente vai ver agora no replay, olha só, como ele chega e o Sérgio esperto, pertinho dele. Acompanhou ali. Exatamente. E quase fez um ponto lá, ficou difícil pra recuperar essa bola lá no fundo. A bola tocou no bloqueio do Rogério e foi pra fora. 3 a 2, errou agora na recepção. Você falou dele, né, Nobel? Ele foi buscar aquela bola, mas errou na recepção agora o mão. Errou a mão. Boa, Morena. Errou a mão o mão. É isso aí. Tudo igual 3 a 3. sacou, Nicolas. Agora é erro de recepção do Serginho, hein? Guarde essa imagem, hein? Bola vem pro Lucarelli. E ainda assim sai o ponto para o Sérgio. Fato raríssimo, né, o Serginho, o cracaço, o Serginho. Cracaço de bola, o Serginho errou a recepção, mas ainda assim foi ponto do Sérgio. Contou com o ataque do Lucarelli. que complicou a vida da defesa do São Bernardo. 4 a 3. Expressão aflita ali do Douglão. Ele sabe que a parada é dura. Ainda mais, agora perdendo o jogo por 2, 7 a 0. Olha, triscou ali na rede. o Leone foi buscar, levantou para o ataque do Lucas. Pegou no bloqueio. Da forma que a bola sai, a gente já consegue identificar, né, que houve um toque no bloqueio, muda a rotação, muda a trajetória. E a bola é colorida até para ajudar a marcação. Exatamente. Vai ver que a bola desviou no bloqueio e saiu girando. Aí de novo por esse ângulo, a bola raspa no bloqueio e vai embora. 4 a 4. Mas o passe ali esquisito, né, mas ainda foi na mão do Marcelinho. E aí, depois do passe ali do Mão, que chegou na mão do Marcelinho, ele botou na mão do Lucão. Bola para o chão é ponto do César. E para o Lucão é mole. Desse jeito, sem bloqueio. Assim é tranquilo para ele, sem bloqueio. Bola levantada, bloqueio apareceu, mas a bola foi para fora. O ponto é do São Bernardo. Laica, 5 a 5. É o São Bernardo tentando encarar o César. Timaço do César. O César atual vice-campeão da Superliga. Não perdeu a decisão para o Cruzeiro. Mas um timaço do César. Tem quadro aí o Lucarelli que fez a recepção. tem Marcelinho, tem Lucão. Lá vai o Luccarelli. Ele decolou essa bola. Essa decolou do Luccarelli. É ponto do São Bernardo que passa à frente. É, quase acertou a câmera ali. E a gente viu que não tocou no bloqueio não. A intenção dele era essa. Mas não tocou. Tentou fazer a bola de Ziar. Não conseguiu o Lucarelli. Olha, eu não... Pelo menos eu não me recordo de um momento do jogo em que o São Bernardo estivesse à frente do placar. primeira vez no jogo que o São Bernardo lidera o placar. Mas já está tudo igual de novo. 6 a 6. Poderia ter construído um outro contra-ataque. Amortecendo o bloqueio, a defesa pegou. Olha só que a bola ficou perto do Igor que não conseguiu reagir. Forçou o saque ali o Lucarelli. Joga pra fora. 7 a 6 pro São Bernardo. E vai aí. Precisando demais. Ele precisa vencer esse 7, né? Isso não dá adeus ao Campeonato Paulista. Tem que vencer esse 7. Tem que vencer o outro. Tem que vencer o tie-break. E tem que vencer um... um possível... um hipotético 7. Desempate. O Golden 7. Tarefa em glória nesse momento pro... pro São Bernardo. 7 a 7 agora. O ataque ali do... do Mão, ó... ele tira do bloqueio. Saliu o Leone. É, tá complicado o Leone. A vida tá duríssima pro São Bernardo nessa altura. Vai pro saque o Lucão. Dá uma requetada na bola e de cheque resolveu ali. o Rogério um ponto dos centrais porque o Lucão sacou e o Rogério tava ali na rede pra mandar de cheque. Não era uma bola fácil não que o bloqueio chegou em cima dele. Talvez um pouco atrasado e acelerou rápido o braço e virou. Não viu o dobrão. vão aparecer. Paradinha do oitavo ponto. Vai pra arrebentar. São essas pequenas oportunidades que não vão aparecer sempre. Gente, agora... Nesse nível essas oportunidades elas aparecem pouco. Então a hora que ela aparece ele tem que matar e tem que ser certeiro nisso. Ei, tem que arragar. Ei, lembra. O saque só tira do toque dele. É cruzado. o flutuante na manchete dele do fora do colo. Bloque e defesa tamo tocando só na defesa jogando um pouquinho mais pra cima pra dar tempo do levantador poder enxergar e arredondar ela. Vamos, galera. O Ricardo quer explicar um bagulho. Tem que explicar mais alguma coisa ali. Ele tá revendo aí o ponto dos centrais. Depois do bom saque do Lucão que dificultou o passe e a recepção do Sobernado. Rogério com o segundo ponto na bola de cheque. Bola de cheque que é essa bola que vem direto da recepção. E o jogador que tá no meio que tá na rede ali devolve. Sacando o Lucão de novo. outro bom saque né? Bloque! Segurando o ataque do Edi e o César abre dois pontos. Olha só a bola pro Edi o Edi tentou encarar o bloqueio e não conseguiu. Entrando o número 15 André Luiz na equipe do São Bernardo no lugar do Edi número 5. O André Luiz na outra vez ele entrou pra sacar e até conseguiu um ponto de saque em cima do Serginho. Leone levanta pro André Luiz. Toque na rede ou invasão por baixo alguém se acusou ali. Invasão por baixo. Invasão por baixo. Invasão por baixo. Disse ali confirmou o Gediel de Carvalho o arco do jogo e houve mesmo. Nossa senhora e como houve do Nicolas ele puxou ele perdeu completamente o controle do salto. Quase de cá em cima do pé do Rogério. Vai tocar no Rogério ali. Essa bola não volta. Foi lá na galera. Erro na recepção. O André Luiz ainda tentou buscar mas não dava. Só tá dando o Lucão sacando. O erro ali no passe do Lucas. Olha só onde foi para o André Luiz. Aí não teve jeito né? Doglão teve que pedir tempo. E aí fora e eles perde o ponto. Vai vamos voltar de novo então o Lucão liga o que ele foi encaixar na frente lá agora na volta do tempo. Não abaixa o ataque a primeira coisa não cola o passe para o Leone descola o pouco descola o passe o pouco todo o acelera para vir o Rodrigo ter a primeira bola. o Bruno faz a leitura de forma perfeita do jogo das boas instruções só que a execução é difícil mesmo jogar contra olha só como invadiu invadiu bastante quase que cai em cima do pé do Rogério que até rateou no salto ali. Não é fácil jogar contra o time do SESI que é um time com muita agressividade e muito talento individual também. bola boa bola dentro olha aí direto pro chão é ponto é esse do SESI Lucão o Lucão que sempre teve esse saque olha lá como a bola foi em cima da linha sempre teve o saque viagem como uma das maiores características muita confiança durante algum tempo ele com dificuldade parece que deu um bloqueio dele nele na hora do fundamento mas aos poucos está voltando agora errou já no campeonato mundial foi melhor a gente sentiu um pouco de falta do saque dele na final na final ele poderia ter arriscado um pouquinho mais o saque viagem mas enfim espero que ele retorne com aquele saque demolidor que sempre teve o Lucão que ajudou muito agora ali o SESI porque ele errou agora mas o jogo estava equilibrado lá e cá depois da passagem do Lucão pelo saque o SESI abriu 4 pontos agora 5 uma pancada nessa jogada de meio de rede Rogério abriu um buraco na quadra do São Bernardo sacando o Marcelinho passe do André Luiz Leone jogou na ponta atacou ali o Jaque direto para fora foi fora e o Gedeão de Carvalho com toda a tranquilidade ele só falou foi fora bola fora foi mesmo o que houve foi fora e lá vai o Marcelinho passou Mendel Leone fora uma bola de velocidade a bola de tempo Marcelinho sentiu alguma coisa ali será que a coluna só saiu fazendo o cara feia está ok o Marcelinho sacou Leone mandou para o alto André Luiz atacou bem aqui na saída de rede Leone Leone Luiz é esse camisa 15 aqui ó Leone levanta chamou André Luiz tocou no bloqueio foi para fora ponto do São Bernardo não gostou não gostou não gostou não gostou o Serginho que saque agora o Lucarelli tentou buscar não deu ponto de saque no São Bernardo André Luiz tentou chegar o Lucarelli braço esquerdo na bola ele espirrou e comemorou o André Luiz São Bernardo ainda tenta acreditar no jogo quer continuar vivo ainda na partida e pode estar marcando a despedida do São Bernardo do Paulista o César vai eliminando o São Bernardo vai chegando a semifinal para encarar o Campinas e aliás o primeiro jogo contra o Campinas será em casa quem passar aqui recebe o Campinas na primeira partida no dia 10 o 16º ponto está falando aí o Douglas aí a outra caímos do outro lado são 3 pontos em erros em erros fáceis de bolas podem ser nossas para passear e tem que ser melhor Marenoa Caparica caso o César passe aí já está confirmado que o jogo o segundo jogo vai ser no ginásio da Vila Leopoldina onde normalmente o César costuma jogar até agora no Campeonato Paulista não fez jogo lá já jogou no César de Piracicaba de São Carlos de Santos aqui em Santo André e aí pela primeira vez caso o César passe aí sim vai jogar lá na Vila Leopoldina substituição na equipe do César entrando o número 4 Rafael no lugar do número 9 Tel quem saque é o mão e fica na rede confirmando César passando joga no César Vila Leopoldina na capital na capital mesmo em São Paulo no dia 10 contra o Campinas e depois é o segundo jogo em Campinas no ginásio do Taquarau Marcelinho levantou a bola atacada na diagonal ali pelo Rafael teve defesa contra-ataque do São Bernardo bela bola do Lucas botou no chão décimo segundo ponto do São Bernardo essa é uma bela bola bela bloqueio montado ele conseguiu achar a pequena diagonal Serginho cobrando a montagem do bloqueio triplo para o Lucarelli sacando o Nicolás recepção do Serginho na mão do Marcelinho levantou Lucarelli explodiu para cima da defesa e a bola foi embora que novo o Lucarelli subindo e vencendo ali o duplo e vencendo também ali a defesa do André Luiz o André Luiz que estava no fundo tentou pegar não deu amanhã tem um jogaço para parar o Brasil no futebol campeão o Cruzeiro recebe o Internacional no Mineirão é a batalha entre líder e vice-líder que vai eletrizar ainda mais a disputa pelo título do Brasileirão o Sport TV está nessa e transmite tudo ao vivo amanhã a partir de 6 da tarde horário de Brasília para todo o Brasil menos Minas Gerais Caparica mudança na equipe do São Bernardo entraram número 14 e número 8 Fernandinho na jada o Lucão que bola foi essa a bola que ele mais gosta essa bola de tempo atrás ele durante o campeonato mundial também atacou muito a China em alguns momentos o Bruninho até esquecia do outro jogador da saída fazia a jogada com o Lucão e o outro jogador da saída ficava já para a cobertura tamanha a confiança que ele tem o saque foi ali do Rafael o Najari atacou para cima do bloqueio e é ponto do São Bernardo Marcelinho tem que se acostumar porque ele vai ser sempre um bloqueio perseguido pelos levantadores adversários bloqueio mais baixo todos vão para cima dele Marcelinho levanta Luccarelli ataque em cima do Mendo Mendo ele viu ele fazendo o passe ele viu a possibilidade da defesa o Mendo mas não conseguiu essa pancada do jogador da seleção brasileira Luccarelli e agora vai sacar Luccarelli agora o Mendo passou o ataque na bola de primeiro tempo a bola do Igor central camisa número 10 bola que ainda acabou sendo desviado ali na tentativa de defesa pelo Rafael e agora o Igor vai sacar recepção de toque lá vai o mão vira mais uma para o Sese e o Sese vai conseguindo o ponto A não deixa o São Bernardo se aproximar 20 a 15 cada vez mais próximo da semifinal Sese se o Sese levar o 7 estará na semifinal parou o jogo aí de grão não e estamos dando no meio dele então ele está vindo alto está antecipando tirando o toque mira um pouco para a esquerda um pouco para a direita para ele ter ou ter que entrar nela ou morrer e cair na manchete só isso o nosso flutuante tá atenção Luccarelli no saque fechamos bem o meio da quadra fecha o meidão dá o último tapete e fecha o meidão vamos vai 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 vamos lá vamos lá vamos pro jogo bora vai tá esperando que daqui a pouquinho para você na sequência do voleibol tem futebol campeão para você tem Vasco e Bragantino as emoções da Série B do Campeonato Brasileiro sacando o Lucão e acabou sacando para fora agora o Lucão e o Douglas já queimou ali a sua tentativa de acerto de jogo para ainda tentar uma recuperação para o São Bernardo tem mexido no time do ABC Caparicá é isso entrou o Jaque agora no lugar do Fernandinho sacando o Najari passa do Luccarelli Marcelinho chamou mão conseguiu a defesa no fundo lá o Lucas tentativa do Jaque empurrou deixou na rede quarto toque esse tipo de bola tem que passar para o outro lado enfiar no bloqueio muito difícil se virar porque não pode errar dessa forma botar no meio da rede agora entrou o Leone no lugar do Najari na equipe do São Bernardo levantador aí o Leone busca a bola de tempo teve defesa jogou de graça o Luccarelli tentativa o ataque em cima do bloqueio e a bola para no bloqueio do César volta a aparecer no bloqueio do César olha como chegou atrasado o Rogério deu sorte na realidade mas você está ligado você chega atrasado põe a mão ali muitas vezes isso acontece e o Lucas ainda fez golpe de vista uma bola que até que dava para ele defender pegou Serginho Marcelinho na pipe com o Luccarelli é uma bola que tem funcionado no jogo e vai funcionar muito durante toda a temporada Marcelinho e o Luccarelli trazem esse entrosamento da época de Minas bem no início da carreira do Luccarelli o levantador dele era o Marcelinho lá e já na seleção brasileira essa pipe durante o campeonato mundial o Liga Mundial durante toda a temporada funcionou muito bem com o Luccarelli a bola do fundo meio jogador que está no fundo ali vem de atras ataca pelo meio o Luccarelli acho que virou todas essas bolas assim a passos largos para a semifinal o CESI faltam dois pontinhos sacando o Marcelinho a bola vai para o Leone tenta a bola de tempo funciona consegue virar o Nicolas 23-17 respira no jogo São Bernardo mas está difícil demais para o time de São Bernardo do campo vai se despedindo do campeonato paulista o CESI vai seguindo adiante vai encarar o Campinas que duelo espetacular na semifinal CESI Campinas Marcelinho levanta tentativa da largada bola pinga é match point para o CESI falta um pontinho para o CESI estar na semifinal o recurso mal olha só a bola chegou um pouco baixa ele certamente tomaria o bloqueio utilizou o recurso se deu bem o líder do Mendel não conseguiu chegar vai o mão torcedor já comemora a bola vai para fora mas o CESI só precisa de uma bola de um pontinho para fechar o jogo e chegar na semifinal Tales no lugar de mão para esse que pode ser o último ponto da partida na arena mexida por tanto do técnico Marcos Tachico vai ter a bola aí o CESI vamos ver o saque Nicolas e a bola foi direto para o chão é esse mesmo o golpe de vista ali vamos ver Tales que é líbero jogou as últimas temporadas sempre como líbero está sendo utilizado de uma forma diferente como um segundo líbero mas com uniforme de atacante acabou de entrar e agora errou a bola na rede do Nicolas errou o saque e o CESI fecha com 25-19 3-7 a 0 o CESI está na semifinal do Campeonato Paulista masculino de gole o CESI segue adiante para buscar o quinto título o quarto consecutivo do Campeonato Paulista 3-7 a 0 repete o placar do jogo de ida o jogo em São Bernardo do Campo 3 a 0 o jogo agora no ginásio do CESI em Santo André também 3-7 a 0 o CESI vai encarar o Campinas na semifinal Nauber vitória merecida vitória tranquila do CESI é um time muito superior um time construído para ganhar mesmo com a volta de jogadores da seleção brasileira Lucarelli Lucão ainda falta o Murilo que a gente não sabe a condição dele mas deve ser utilizado principalmente na semifinal que já terá um adversário bem mais difícil São Bernardo fez o que pôde tentou lutar mas é bastante inferior o jogo vai ter que treinar muito o time durante toda a temporada 25-15 25-21 25-19 o CESI está classificado para a semifinal e vai fazer o duelo que foi a decisão dos últimos 3 campeonatos paulistas CESI e Campinas e sempre o CESI venceu o Campinas agora vai pegar o Campinas invicto nesse Campeonato Paulista uma parada dura os jogadores aplaudidos aí pela galera Anselmo Caparica estou aqui ao lado do Lucão Lucão como é que você está se sentindo se integrando com esse time do CESI que mudou bastante e que já chega a semifinal do Campeonato Paulista Lucão é então comecei a treinar essa semana né estou conhecendo o Marcelinho dos que estão em quadra que foi o único que eu não joguei junto no caso uma Superliga um campeonato mais longo até hoje o resto o Riad o Itel a gente foi campeão junto no RJX mas é bom é bom poder voltar é bom poder reencontrar essa galera é bom poder reencontrar a torcida do CESI que essa molecada sempre vem presidir a gente então estar em casa sempre é bom e o jogo contra o Campinas um jogo complicado você vai encontrar o Sandro que era o seu levantador agora do outro lado o Sandro é um excelente levantador tem uma boa distribuição de jogo acredito que o time dele está muito bem encaixado pelo pouco que eu consegui ver esse ano é tentar trabalhar a equipe o máximo possível essa semana porque todo mundo mais ou menos se integrou agora e tentar crescer essa semana para fazer uma boa semifinal contra eles que a gente sabe que vai ser bem difícil muito obrigado ao Lucão já vou conversar aqui com o Marcelinho Marcelinho deu para ver que o entrosamento com o Lucarelli continua em dia né o Lucarelli é um grande atacante não tem muita dificuldade para levantar para ele e a gente se conhece muito bem acho que é um dos melhores ponteiros que o voleibol mundial tem hoje e para mim é uma honra e um prazer poder jogar junto com ele de novo ele me ajuda muito espero poder colocar ele em situações confortáveis para ele colocar a bola no chão como é que você está se sentindo na nova equipe no SESI você que chegou nessa temporada e agora vai enfrentar o ex-levantador do SESI que é o Sandro que está jogando pelo Campinas estou muito bem estou muito adaptado já uma estrutura fantástica jogadores de um nível altíssimo e estou muito à vontade agora a semifinal vai ser muito equilibrada vai ser muito difícil a equipe de Campinas tem grandes jogadores também e a gente tem que nos preparar muito para poder fazer uma boa semifinal e quem sabe participar da final do Campeonato Paulista legal muito obrigado parabéns está aí o Marcelinho volto com você Moreno aí o Murilo que ficou de fora está batendo um papo ali com o Joel grande Joel jogador da seleção brasileira e o Murilo da atual seleção brasileira atual vice-campeão mundial e olha aí o Anselmo Caparica Moreno já está ao lado do Murilo olha lá capa é isso aí estou aqui ao lado do Murilo para saber como é que você está fisicamente ainda está com um probleminha na coxa mas a gente já ficou sabendo que você também está sentindo um pouquinho de dor no ombro direito é um outro problema não aquele que você operou mas está com algum probleminha ali como é que está o Murilo para essa temporada 2014-2015 ainda estou de folga essa semana eu comecei a fazer musculação já o Lucão se apresentou na segunda já treinando direto o Lucarelli teve que antecipar um pouquinho por problemas físicos na equipe eu estou tendo um tempinho a mais para curar principalmente a coxa o ombro acaba incomodando sempre um pouquinho o Mundial foi muito desgastante tem uma cirurgia já então tenho que ter uma qualidade especial com ele está dando tempo agora para a gente recuperar e tentar ficar à disposição do Pacheco o mais rápido possível respeitando lógico os prazos para não não fazer loucura legal obrigado Murilo a gente espera que você volte rapidamente para mostrar o seu vôleo está aí Moreno legal está aí o grande Murilo ficou de fora mas compõe esse timaço aí do SESI e que vai ter uma parada duríssima agora na semifinal não Alberto no primeiro jogo no jogo da fase de classificação Campinas fez 3 a 0 no SESI pode ser diferente agora na semifinal certamente a primeira a gente sabe que a primeira fase do campeonato paulista os jogadores da seleção brasileira não atuaram e principalmente os jogadores de SESI Taubaté estão retornando vão dar um um quê de qualidade a mais essas duas equipes né Campinas também é um time muito bem encaixado é um time bom time muito equilibrado e está tendo oportunidade de jogar mais já que não tem jogadores de seleção brasileira nenhum deles disputou o mundial isso acaba ajudando um pouquinho mas o talento a qualidade individual do SESI na semifinal pode pode compensar nessa falta de entrosamento legal galera aproveita para tirar uma foto tem selfie inclusive ali tem uma selfie ali do do Tel com a galera os torcedores e as torcedoras aproveitam para uma foto para um autógrafo bem legal esse momento de proximidade da torcida com os jogadores Anselmo Caparica estou aqui com o Luccarelli uma gritaria aqui com o Luccarelli as meninas que são fãs dele e a gente estava falando do seu entrosamento com o Marcelinho vai render muito isso nessa temporada né Luccarelli se Deus quiser o Marcelinho é um levantador excepcional eu acho que ele qualquer jogador que chega ele acostuma muito fácil eu joguei com ele dois anos então acho que foi um pouco mais rápido de voltar no entrosamento então acho que se Deus quiser vai dar tudo certo essa temporada esse assédio aí das fãs todas Luccarelli é bem legal a torcida sempre ajuda a gente está numa instituição do SESI então com certeza elas estão sempre acompanhando a gente gosta bastante eu espero que elas também tenham gostado do jogo obrigado Luccarelli então aí o SESI que optou por jogar por toda São Paulo pelo interior de São Paulo também hoje faz essa partida aqui em Santo André legal muito obrigado Anselmo Caparica Boca Boca